Sobre o que nós vamos falar hoje, Débora? Nós vamos falar sobre os alunos que estão há mais tempo aí no cursinho. Recebi essa pergunta aqui no meu Instagram e resolvi trazer para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Débora, uma candidata colocou para mim. Eu já faço o cursinho há três anos. Me dá dica para eu prestar o vestibular da FMJ. E, na verdade, a ideia é falar sobre qualquer faculdade de medicina que você vai prestar, beleza? Simbora, vamos nessa. Tem alunos que falam o seguinte, Débora, eu já estou há muito tempo no cursinho. Me dá uma dica para eu conseguir aprovação em medicina esse ano. Qual que é o problema, gente? Não existe essa dica. Para começar, não existe essa dica. Existe uma dica mágica que faz você ser aprovado? Não, isso não existe. Eu posso fazer live todos os dias dando dica e não existe essa dica mágica. Infelizmente. Gostaria muito que existisse. E se existisse, se fosse uma coisa possível, pode ter certeza. Eu daria para vocês. Mas não existe. Por que não existe? Porque não é dica que faz a gente passar. Principalmente em uma prova como medicina, como vestibular de medicina. O que vai te fazer ser aprovado em medicina é método. É método, não é dica. Igual tem alunos que falam, Débora, existe uma técnica de chute? Existe. Para quem sabe, 90% da matéria existe. Então, não existe dica. Não existe uma dica que vai auxiliar você na sua aprovação. Infelizmente. Então, tira essa palavra dica. O que vai fazer você conquistar a sua aprovação em medicina este ano, o que vai fazer você conquistar a sua aprovação em medicina em menos de um ano, é uma técnica de estudo. É uma metodologia que você tem que executar para conseguir sua aprovação. É isso. E, Débora, qual que é a técnica? E aí tem uma série de coisas. Porque a técnica não é um processo, né? Não é uma coisa que você faz que vai te fazer aprovar. Não é isso. É um processo. Então, você tem que fazer o quê? Primeiro, você tem que ter a base. Eu gosto muito de comparar com construção. Pensa bem. Se eu construir uma casa linda e maravilhosa na areia, ela vai cair. Eu preciso fazer o quê? Uma boa fundação, não é? Então, a gente vai construir qualquer coisa, não tem que ter uma boa fundação? Para você conseguir passar no seu vestibular de medicina em menos de um ano, você também precisa de uma boa fundação. Se você não tiver fundação, não tem. E o que é a fundação trazendo para a nossa realidade? É a nossa base da banca. É o que eu tanto falo com vocês. É a base da minha banca. Então, olha só. A banca da prova que eu vou fazer, ela tem uma base de conteúdos que eu tenho que dominar mais do que qualquer outro candidato. Então, não é uma dica. Se eu chegar aqui, olha. Vou dar uma dica. Ó, estuda a probabilidade para cair na sua prova. Isso é uma dica. Ah, estuda GA porque vai cair na sua prova. Mas saber que probabilidade, GA, geometria plana, ou qualquer outra matéria que eu coloque aqui, estequiometria orgânica, se eu te disser isso, vai fazer você ser aprovado? Não. Vai te ajudar? Vai. De uma certa forma, vai. Porque você vai dar mais atenção para essas matérias. Mas não significa que você vai passar. Por quê? Porque eu dominar essas matérias não é suficiente. Eu preciso dominar do jeito que cai na minha prova, do jeito que cai na banca, qual o critério que cai, qual que é a linguagem, qual que é a preferência, qual que é a intenção do formulador quando ele faz uma questão de orgânica, qual que é a intenção do formulador quando ele faz uma questão de estequiometria, no caso de cinemática, de geometria plana. Qual que é a intenção? O que está por trás daquela questão? Então, isso é o quê? É um método. Isso é método. Isso não é dica. Dica é a gente falar quais são os tópicos. Agora, tem alfabéu, você não tem como me dar só os tópicos? Você ter os tópicos que serão cobrados na sua prova não te ajudam. Elas te atrapalham. Porque se você pegar um tópico... Olha só, gente. Imagina o seguinte. Vou pegar uma coisa para vocês verem aqui. Opa! Vou mostrar uma coisa para vocês bem legal aqui. Tá? Olha esse livro aqui. Esse aqui é um livro de química. Olha o tamanho desse livro, gente. É um livro de química, de química analítica. Não sei se vocês sabem ou não, mas as provas de química são divididas em quatro partes. Química básica, química inorgânica, química orgânica e química analítica. São quatro pilares da prova de química de vocês. Esse livro, ele é todo de química analítica. Se eu disser para você o seguinte, olha, entalpia vai cair na sua prova, estequiometria vai cair na sua prova, equilíbrio vai cair na sua prova. Você pega um livro desse para estudar, olha a quantidade de coisa que você tem para estudar. A pergunta é, tudo que está aqui vai cair na sua prova? Não. Isso é uma coisa que o professor, eu, preciso saber. Mas você não. Certo? Eu sou uma especialista de exatas. Você não. A ideia do candidato é a aprovação. Se eu disser para você, pega esse livro e me perguntar, que livro é esse? Pega esse livro e começa a estudar. Vai te ajudar? Não, não vai. Vai te atrapalhar. Vai tirar a sua vaga. Por quê? Quanto tempo você acha que precisa para estudar um livro desse? Eu tenho esse livro aqui praticamente para a graduação inteira. Então, o que acontece? Quando a gente dá só os tópicos e o aluno sai igual desesperado, pegando tudo que é livro, tudo que é apostila, tudo que é exercício, gente, eu tiro a vaga do candidato. Porque aqui tem exercícios que podem cair na VUNESP, aqui tem conceitos que podem cair no ITA, certo? Que é um colégio militar que cai conteúdos que não são do ensino médio, pode ter conteúdos do IME, do AFA, entende o que eu estou falando para vocês? Então, o que é muito importante você entender? Que não basta uma dica de conteúdo. E a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Por quê? É comum a gente querer essas dicas, é comum a gente ir em busca dessas dicas. Então, muito cuidado com isso. Débora, eu estou há três anos no cursinho e vou prestar a primeira vez a gente aí. Me dá uma dica? Dou. É uma prova nível 2, é uma prova que você tem que ter resistência física, porque é uma prova longa, acontece no mesmo dia, são 20 questões dissertativas, você precisa treinar muito o critério de correção, porque é uma prova que exige isso. Isso são dicas, certo? Débora, isso vai fazer eu passar? Se você conhece a prova, sim. Ah, beleza, a Débora falou que eu tenho que treinar resistência física. Eu estou treinando fazer provas com essa intensidade? Eu faço simulados como o da Jundiaí? Eu resolvo 60 questões no período, em um período da tarde e 20 questões em uma redação no período da manhã? Eu tenho resistência, eu fico concentrado nessa prova? Tudo isso é necessário. Eu conheço o critério de correção dessa prova? Conheço. Aí, ok, aí a dica valeu. Não, eu não conheço o critério, eu não sei o que é conteúdo básico dessa prova, eu não sei quais são os conteúdos específicos dessa prova, essa dica não valeu. Por isso que eu comentando com você o seguinte, não existe uma dica mágica, o que existe é um método. E para que você atinja a sua aprovação em medicina em menos de um ano, você precisa seguir um método. E aí Segunda E aí A A A A Obrigado.